A gente precisa de tanta coisa, né não? De DNA aqui 1998, ô tempo bom Eu trabalhava no correio, você revendia avon Com o livro da facu na bolsa E no olhar, poesa das menina moça Ouça essa aqui pra reviver Algumas contas pra se pagar Um sonho pra se viver Uma vida pra se levar Império pra se erguer História pra eternizar Devagar, vamaê Eu tinha uma bike, ai que saudade preta Queria uma Ferrari, mas já era louco Uma fuqueta, já pensou Com adesivo nem me viu Hum, imagina tio, na avenida sumiu Vroom, chegando todo dia Entre 5 e 6, pensando em vocês Lembro quando nós dois virou 3 Cê falou, ó, atrasou Eu assustei esse pan Naquele momento eu me liguei Preciso pensar, preciso fazer Preciso lembrar Preciso esquecer, preciso parar Preciso correr Preciso trampar, preciso viver Preciso pensar Preciso fazer Preciso lembrar Preciso esquecer Preciso parar Preciso correr Preciso trampar Preciso ir Tio, seis já pegaram o trem na central Rapaz, aquilo parece estádio em dia de final Tipo, ladeira do Porto Geral 25 de Março Faltando algumas horas pro Natal E eu lá, espremido pra cumprir meu papel Decidido com o ideal Tira nós do aluguel Fé no terço E no currículo enviado Um olho no berço, outro nos classificado As plantinhas no beiral da janela Tinha no orvalho o brilho dos olhos dela Parecia duas de abuticaba madura Me trazendo paz pra uma vida segura Vou trampar, cê diz, já vai Ela diz, papai Com os dois pra cima estendido pra mim Ai, vem cá, vem Razão da minha esperança por você Vou melhorar tudo onde o olho alcança Preciso pensar, preciso fazer Preciso lembrar, preciso esquecer Preciso parar, preciso correr Preciso trampar, preciso viver Preciso pensar, preciso fazer Preciso lembrar, preciso esquecer Preciso parar, preciso correr Preciso trampar, preciso viver Chega pedra, chega areia, chega cimento Chega ferro, chega madeira pro escoramento No loteamento, puxadinho, pequeno, apertadinho Mas é nosso, tá vendo? Solo bom, pra se cultivar alegria Vai dar pra fazer um jardim ali do jeito que cê queria Pendurar sua mambaia, umas flor e botão Perto a porta fazer uma horta com coentro e manjericão Aqui a gente põe um sininho Daqueles que quando bate o vento faz quilim, quilim Uma rede pra se esticar no cantinho, sabe? Onde tem pra escutar uns disquim? Relaxar, ler um livrinho Admirar a lua, ouvindo uns grininhos Corrido em dois empregos, preço do nosso sossego Posso fazer mais logo a que conclusão chego Preciso pensar, preciso fazer Preciso lembrar, preciso esquecer Preciso parar, preciso correr Preciso trampar, preciso viver Preciso pensar, preciso fazer Preciso lembrar, preciso esquecer Preciso parar, preciso correr Preciso trampar, preciso viver Emicida no Manos e Minas